No dia 23 de setembro de 2017, às 11 horas da manhã, a senhora Ana Carolina, acompanhada de seus advogados, conforme imagens, procurou novamente o Ministério Público para esclarecer alguns outros pontos que não teriam dito durante as duas outras oitivas de tratativa de colaboração premiada. Para tanto, ela anotou alguns pontos, esses pontos foram anotados para você, se puder só mostrar aí na Câmara. Mostra só na Câmara o que foi, essa letra é sua, que trouxe alguns pontos com a finalidade de não esquecer, e pode falar, fica à vontade aí. Em relação ao novo prefeito de Buriti dos Lobos, o Kennedy prestou conta com ele, esse ano, tanto da limpeza pública, como se eu não me engano, de uma quadra, ele prestou conta com ele, ele mesmo foi deixado o dinheiro em mãos. Agora eu acho que se torna um pouquinho diferente, porque era realmente propina, não era o dinheiro da obra. O dinheiro da obra ele deu para quem de fato construía, que no caso, era o irmão do ex-prefeito de Buriti, que era o ex-salão. Aí no caso, o prefeito entregou a propina, eu não vi não para vencer, mas eu fiz o saco para ele e ele foi deixado. Isso aí foi que ano? Esse ano. Agora quando o prefeito assumiu. Ah, foi já o novo prefeito da cidade de Buriti dos Lobos. Isso.